O musical Rock of Ages, em cartaz no Teatro Royal Alexander de Toronto, estreou em maio e está a ser aclamado pela crítica. No elenco está a luso-canadiana Tessa Alves, com quem falámos sobre esta produção. Nesta viagem pelos êxitos musicais da década de 80, Tessa Alves faz o papel de Angel, mas ensaiou outros dois papéis para poder substituir colegas de elenco. Diz que é um trabalho exigente em termos vocais e físicos, mas também o mais gratificante e divertido. A atriz e cantora acrescenta que mesmo para quem nunca viu um musical, Rock of Ages tem tudo para agradar e envolve a plateia. Aos 25 anos, Tessa já passou por vários palcos em produções teatrais de renome como Evita, mas ela não esquece a influência da cultura portuguesa dos pais no seu percurso. Ser capaz de cantar na comunidade portuguesa me inspirou. Isso me traz ao teatro musical, mais do que filme, eu acho, porque eu amo cantar e dançar, e essa é a forma que eu posso fazer ambos. Se gosta de teatro musical, pode acompanhar Tessa Alves aqui neste Rock of Ages todas as noites e também com o matinés ao fim de semana. O espetáculo vai estar em cartaz aqui no Teatro Royal Alexander, pelo menos até finais de janeiro. Mais informações e compra de bilhetes em merves.com. Luís Medeiros, Omni News. Luís Medeiros, Omni News.